Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estamos hoje em mais um dia aqui, manos, no CSGO.net. Tô na conta do inscrito, hoje aqui do Todão, dá um ei, Todão. Pessoal, o seguinte, manos, ó, hoje pode ser um dia muito bom ou um dia muito triste, cara. Porque a gente tá com muito saldo no CSGO.net, só que a gente tá nas contas de um cara zicado. Quem acompanha tá ligado, já profitei muitas vezes na conta desse cara aqui, mas também já repei. A conta dele é meio zicada pro upgrade, que eu mais gosto de fazer. E, mano, é o seguinte, ó, a gente tem 300 dólares que ele depositou. Foi mais ou menos isso, né, Todão? Acho que não deu 300 dólares exato. Deu, deu, deu mais 300 dólares. A gente tá ali com, com um bônus, deu 450 dólares praticamente, pessoal. Que ele tem ali, 440 dólares por aí. Com o novo código, que o novo código é um NFT, beleza? O formulário de brinde sai hoje, hoje praticamente, hoje não, né? Hoje não sai mais, sai amanhã dia 12. Tô terminando de fazer a edição, eu tô sem editor, pessoal. Por isso tá demorando um pouco os vídeos. Então sai amanhã. E, pessoal, tá top os brindes, cara. Vou falar pra vocês que os brindes tá bem carinho. Fica de olho aí. E, mano, isso... Ó, vamos fazer o seguinte, vamos baixar o som aqui já e vamos... Bora, Todão, vamos tentar profitar. A gente não garante nada. Se a gente não profitar, eu vou ter que dar um presente pra ele. Sei lá, eu devolvo esses 300 dólares pra ele aí. A gente vê o que a gente faz, mas bora lá, cara. É muita grana, cara. Todão? Vou deixar você aqui na primeira cal. Primeira cal? 20 saulo, capa. Brincadeira. Nossa. É menor, primeira cal. Não, Todão, vai. A conta é sua. A primeira cal tem que ser sua, vai. Uma cachorro? Uma cachorro, vamos ver. Para, 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 para. Deu ruim, velho. Deu muito ruim a caixinha do cachorro. Mano, vamos nessa caixinha do Kevin aqui? Bora, quatro. Bora, quatro dela. Choropim, quer dar cal? Quantas? Oiê! Olha lá, olha lá. Respeita o pai. Respeita o pai. Respeita o pai. Tá bom que não é muito cara, mas... Cara, vou te falar um negócio. Essa faca não vale só isso aqui não. Tá errado esse preço. Não, não tá certo, tá certo, tá certo. Tá bom, cara. Já temos ali uma parte do depositado ali, filho. Já tá uns 150 dólares ali. Já veio a faca, bora lá. Choropim, é duas lula? Choropim, eu vou cantar a cal. Sabe o que vai vir, Choropim? Uma M4 se move. Cantei a cal. Eita porra! Hum, se passasse ou se ficasse. Não. Senta aqui, não. Qual, Tadão? M9 não quer dar cal? Qual agora? Aí, Mike, já começa a dar cal que a gente tá gravando, hein, Mike. A gente, não dá cal. Acabamos de ganhar uma faca aqui. Minha cal, né? Aqui, ó. O Tadão, ele depositou trans dolo, ó. Foi aqui mesmo que eu ganhei uma faca. Quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, dez? Mais uma faca? Mais uma faca? Foi mesmo a cal? Não, eita. Acho que um raio não caiu duas vezes no mesmo lugar. Aí. Tá. Pera aí, minha cal agora. Mano, vamos de três selipeira. Pessoal, ele depositou 300 dólares. Tudo acima de 2.000 coins é profit, então. Vamos confirmar se é isso mesmo. Ó! Ó! Hoje eu tô com sorte. Hoje eu tô com sorte. Não, não tô, não. Tô, não. Tô, não. Tá. Calma aí. Pessoal, ó. Ó, o bônus, ele depositou 300 dólares. Ou seja, tudo acima de 2.150 pontos é bônus e é profit. Nós já temos no inventário 1.600 e pouco. Ou seja, a gente tem que transformar 1.000 aqui em 500. A gente precisa pegar metade disso daqui pra sair no profit. Não tá ruim. Tadão, cal. Eu ia passar essa mesma cal. Então, ou seja, não é um bom significado. Vamos ver. Ah, vem uma hora. Apaga uma, apaga uma, vai. Apaga uma caixa. A gente precisa de... É, vamos dizer que foi bom. Xaropim? Falei xaropim esse cara aqui, ó. Caralho, esse... Esse véio tem uma cara de... Sei lá. Eu coloquei essa cara de esse véio na thumb, mano. Ô, uma Vogue. Apagou uma caixa. Apagou uma, quase pagou duas. Tá, é... Quer belame? Uma, duas, três, quatro, cinco, dez. Duas. Cara, vamos pro Tudonada logo, Tadão? Minha cal agora, né? Ó, o que eu faria? Vê se você acha. O que eu faria? Como falta pouco pra gente já tá no profit, eu abriria... Quatro, Saulo. Ai, a chance da ruim é grande. Vamos ver. É que ele é azica, entendeu? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Mano. Não, apagou não. É, foi ruim, foi ruim, foi ruim. Tá bom, vai. Deu, dá pouco. 138, ó, Dão, cal? Aí, ó. O M9 apareceu. Bora. Mais uma faca, M9? Cara, acho que pagou. Acho que foi o profit. Não. Eita. Nossa, não, peraí, agora não. Não, não aceito, não. Minha caixa deu muito azar. Mano, a gente depositou 300 dólares, estamos saindo com... Estamos no profit. Perdemos o bônus. Perdemos o bônus. Perdemos o bônus. A gente teve azar ali. Mas, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos solicitar essa faca e ver só quantos que só essa faca vale. Não tem. Beleza. Ó, seguinte, pessoal. Sempre que você for tirar uma skin, você vai fazer o seguinte, ó. CSGO Stash. Você vai vir no CSGO Stash. Você vai ver quantos que essa skin realmente vale, beleza? Vai ver quantos que essa skin realmente vale. E pra você tirar. Vamos ver. Flip Slouter. Ela custa que... Não, é... Como que é? É Falcon, né? Ela custa que mais ou menos... Cara, ela vai vir entre mil reais. 300 dólares é quanto, Todão? 1.800? Beleza. Cara, você quer o quê? Você quer tirar essa daqui? Quer tirar essa USP? Não, né? Essa Flip. O que você quer? Falcon, Tiger, Tuff. Quanto que é uma Falcon, Tiger, Tuff, cara? É, 1.050 reais. Tá ruim, não. O que você quer daqui, Todão? Não compensa. Qual faca? Não. Shadow sempre tem preço ruim. Quer ver? Falei? Olha lá. Nunca. Eu acho que é essa daqui. É a Slouter. É a Slouter. É ela? Vamos sacar ela, então. Beleza. Vamos ver. Vamos sacar tudo aqui. Vamos fazer um cálculo aí final. Cadê esse chapo aí? Cadê esse chapo aí? Aqui, né? Calma. Request. Vamos dar request. Nessa aí, digo. Nessa glock. Ah, não tem. Forma de ouro? Montar o inventarizinho pra ele aí, pessoal. Forma de ouro. Glockzinha bonita. A casinha. Não tem. Ó. Ó. Eu acho que a óleo não vai vir. Quer ver? A óleo nunca vem. Falei? Ó. Qual das duas? Essa daqui, né? E aqui a gente... Aqui a gente pega a USP, né? O que você acha? Caimão ou essa? Aqui, vamos ver. Vamos ver. MP9? Não tem. Hum, não tem. Qual a AUG? Essa daqui, né? A Arte que o Wolf é muito bonita. Alp. Veio. USP. Bonita também. Não veio. Bizon? Olha esse daqui. Olha esse daqui. Não, não. Vamos arriscar, não. Vamos tirar tudo. Depois a gente vê de arriscar. Certeza. O negócio é saindo profite. Não, o negócio é saindo profite. Ó. M4. Não. Ainda não. Ainda não. Falta um monte. Falta um monte de skin pra tirar ainda. Ó, desert. Deixar só skin baratinhas. Cara, mentira. Não compensa arriscar. Já falei. Ó. Se você quiser jogar de mim 4 a 4, o que você acha? Não tem Glock, na verdade. Tem não. A Glock... Ah, mano. Ah, tem sim. Tem sim. Tem sim. Essa daqui? Não. Falta nada, hein? É verdade. Se for assim, o Tordão não joga e não vai tirar nenhuma skin. Ó, essa daqui é massa, ó. Né? MP7. Qual que você quer, Tordão? Tem MP7, MP7, MAC10, ó. Pode ser. Vai aceitando aí, Tordão. Vamos pegar essa AUG. Aí, SG... P250 não tem, né? Pegar mortos. Bonita. Boa. Boa. Não tem a casinha, né? Ó, front side miss. O que você acha? Vamos tacar. Glockzinho aqui. Sim, ele veio do inventário. Vamos ver. M4. Veio. Foi, mas já... Nossa, olha esse make 10, Tordão. Não conhecia esse daqui, velho. Ó, essa SG você não tem. Olha esse daqui, que coisa linda. Ah, de boa. Isso é o make 10, você não quer não, mesmo? Calma aí, vamos ver. Vamos ver, vamos ver o que sobrou. Vamos ver quantos que a gente já tirou. Vai aceitando aí. Vai aceitando aí. Vai aceitando aí. Lembrando, pessoal, vídeo sem corte, tô sem editor. Em breve aí um editor novo. Tô tentando achar. Se você é editor, você edita, já tem experiência. Manda mensagem aí, pago bem. Capa. Vamos ver. Glock. Já foi tudo, será? Nada que mais te interessa, Tordão. Vender tudo, então. Transcoin. Transcoin dá o quê? 50 dólares? Não. É isso? 50 dólares a gente tem. Beleza. Vamos ver, vamos ver o que tem no inventário aqui já. Chegou tudo já, será? 25. Acho que não chegou tudo ainda não. Não, tá faltando skin. 25. Vamos ver. Eita, peraí. Começa aqui, né? 31 mais... 98 mais... 32 mais... 25 mais... 105 mais... 105 mais... 9 mais... 120 mais... 113 mais... 113 mais... 1090 mais... 60 e 70 mais... 60 e 70 mais... 23 mais... 25 mais... 45 mais... 50. Só aqui você já tem 1.836. Você gastou 1.800, certo? Só que aí tem mais 300 reais do brinde do código amigo. Ou seja, só aqui você já tá no profite de 300 reais. E com o inventário montado. Mais 50 dólares aqui que dá mais 300 reais. Vamos tentar transformar esse 50 dólares em alguma coisa. Bora lá. Tá. Alguém quer passar uma cal? Eu? Tá bom então. Tá bom então. É bem isso. O dinheiro é meu. Vamos ver, vamos ver. Tá. Hum... Isolate Space... 70... 127... Gastamos... Tá, deu ruim. 200 e... Tá. Beleza, vou fazer o contratinho aqui. Como ele tá no profite, eu tô arriscando um pouco, hein, pessoal. Ah... 17... Tá, deu ruim. 136, cara. Irmão. A caixa do xaropim. Vamos ver o que vem aqui agora. Vamos ver o que vem aqui agora. Ah, xaropim do céu. Não, xaropim. Xaropim, aprende a tática. Vou ensinar pra vocês uma tatiquinha aqui, ó. Vamos ver se a tática hoje funciona. Nossa, eu vendi a desolate. Beleza, vai. Tá no profite já com o brinde. A gente vai arriscar tudo. Beleza. Vamos ver se dá certo. Tudo ou nada, 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 nada. Nada, nada, tá bom, acontece, já tá, ó. Vamos ver, 20. Trimoramento, pessoal 15 para 100 Não dá pra intervenir na fala dos rolê e tirei meu Beleza, já foi E veio, e veio 15 para 100 Agora a gente vai de 100 para Ou tira 100 para 300 ou tira, o que vocês acham? Eu também tiraria Você não tem alpe, né, mano? Tá com uma alpezinha feia Então vai o seguinte, pessoal Ele já tá no profit, já vai ganhar um brindezão top Então vamos tentar tirar mais uma alpezinha Se perder, perdeu Se não perder, ele sai com essa alpe aqui Perdeu, beleza, acontece Tá bom, pessoal, saímos no profit Hoje na conta do todão de brinde Vou mandar uma alpe pra ele aí que faltou no inventário Só tem uma alpezinha feia Mas de resto, montamos um inventário hoje pra ele aí no CSGonet Saiu no profit aí Com um brinde, ainda vai sair com um profit um pouquinho melhor Podia ter sido melhor? Podia A gente teve um pouco de azar ali, mas E a gente arriscou, né? É a conta dele, né, mano? Só de a gente ter profitado, já estamos felizes com a conta desse cara e desse cara E aquilo, né, mano? Ainda tem um brinde, tem tudo aí Ele vai sair naquele profitão, fora o shorteio E a gente arriscou Se a gente não tivesse arriscado, a gente teria saído muito mais no profit ali E vocês tem que lembrar que a gente tá com o xaropim aqui Que é o maior pé frio, né, mano? Então, junta dois pé frio que eu tô dando um xaropim aí, cara Então é isso, mano Ó, quem gostou, deixa aquele like, se inscreva Lembrando, esse vídeo aqui tem código escondido de 3 dólares pra vocês Tem 3 códigos aí Quem achar é só vir aqui, ó Pega o código Só vir aqui Coloca aqui, ó 1 NFT E o código embaixo aqui Acha a interrogação, coloca o código E boa sorte a todos aí Valeu Dá um tchau aí, pessoal E, pessoal, é isso, mano Gostou do alimentar, Tadão? É nóis Gostou do alimentar, Tadão? É nóis